da carne, os seus desejos maiores, a concupiscência da vida, e ele não entende que esta ação é totalmente um mover de graça de Deus na nossa vida, senão nós nos entramos nisso. E aí nós vamos ter que perceber que o que vale para nós é o que o texto está esclarecendo como o poder, o dom de Deus, que é para arrancar este sentimento de nós. Irmãos, nós andamos por sentimentos, se nós andássemos por sentimentos nós estávamos falidos. Você já imaginou um homem casado com 20 anos com sua esposa, 30 anos, e aí o que acontece? Ele vai olhar para uma moça de 20 anos na rua, e aí ele vai dizer o que? Bah, não é aquela menina lá, me atrai muito mais sensualmente a concupiscência da carne, vai mexer com os meus brilhos, que gatinha espetacular! Se ele fosse dar vazão a isso, o que seria a igreja e a nossa sociedade, queridos? Estão mentindo? Peraí, existem valores fundamentados numa obra que retira este poder de pecado, e coloca a graça, aonde pode vir a maior ninfetinha. Ela não pode ter espaço dentro de um coração daquele que crê. Uma vida relevante. Por que, pastor? Porque são concupiscências da carne. São concupiscências dos olhos. São desejos pervertidos de pecado, que não faz parte da natureza regenerada que o Senhor nos deu. Ele carregou na cruz o nosso pecado, o nosso velho homem, a nossa natureza adâmica, e destruiu com o seu grande e maravilhoso poder na cruz. Como ficaria a igreja, vocês já imaginam? O que é que foi? Ah, pastor, aquela lá estava meio batendo as bielas, troquei, peguei uma novinha aqui. Agora estou tudo bom. Estou renovado. Renovado. A nossa força não depende da concupiscência dos olhos. Não depende da concupiscência da carne, e nem da soberba da vida. A nossa força, ela vem do Senhor. E o texto bem diz, lá em Isaías, que aqueles que se renovam no Senhor são como a águia, que depois de velha, o que acontece com a águia? Com o seu tempo de velhice, vem uma dormência de maturidade, e ela perde, então, todas as suas penas. Ela tem que bater com grande violência o seu bico, que foi lhe útil em alguns tempos, até que se quebre. E ela fica ali, na beira de um penhasco, durante dias, esperando as plumagens novas aparecerem, e o bico novo aparecer. E quando ela é renovada, é isso que é renovação, irmão. Renovação, no texto bíblico, não é apenas um mover comum, circunstancial, é uma renovação de dentro para fora. E o Espírito Santo está dizendo, nesta manhã, para mim e para você, que o Senhor espera uma renovação na sua vida neste dia. Não uma renovação de atitudes, mas uma renovação de dentro para fora. Quem sabe hoje é o dia de você despertar o seu primeiro amor. Quem sabe hoje vai ser o dia que Deus vai trazer para fora. Aquela paixão que você tinha quando se converteu há tantos anos atrás, aquela fidelidade, aquela pureza que só o Espírito Santo poderia dar. E as circunstâncias do mundo foram tirando, porque os nossos olhos foram colocando em várias concupiscências, que nós qualificamos e distinguimos, mas a palavra diz, tudo isso, sabe o que é? Concupiscência. Tira o foco do que tem valor para Deus. Mas nada melhor do que ver o irmão que está casado há 50 anos, e o seu amor ser renovado no Senhor. A igreja está organizada há 30, mas ser renovada. A sua plumagem começa a ser refeita nova. O seu bico começa a ter um novo cântico. E os tempos onde estávamos incrustados numa pedra, esperando o desespero da vida, não tendo força nem para nos manter em pé, vai deixando para trás, e a renovação do Senhor vem para colocar a igreja novamente, como uma águia que depois das plumagens novas, salta diante daquele precipício, dizendo para ele, pecado, o que você me dominava, e que me colocou preso lá, o Senhor me renovou, e eu posso de novo dar os rasantes da vitória, no meio de todas as ações, que são o que? De destruição. Eu posso triunfar sobre a concupiscência. Porque na cruz foi eliminado o poder do pecado. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Uma raiz, o mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, por causa da sua obra, por causa do grande feito de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por que João repete tanto? Porque João sabe que a concupiscência do mundo, ela vem por ondas. É uma só, mas ela vem com vários desejos, levando nós aos desejos de um procedimento mundano. Mas tudo isso, diz a palavra, passa. Tudo isso acaba. Tudo isso tem fim. Sabe quando que tem? Na obra de Cristo. E na vida verdadeira do cristão, ele precisa ter este mesmo entendimento. Porque a obra de Cristo nos basta para vencermos o diabo, o mundo e as astutas ciladas da carne. Por que? Porque diz a palavra do Senhor, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 17, Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. que o Senhor possa trazer verdadeiras lembranças do tempo aonde fomos totalmente transformados pelo Senhor. Essas lembranças não podem ser riscadas do nosso coração, porque são a garantia, a certeza, a convicção de que vamos enfrentar a concupiscência do mundo e a obra de Cristo nos basta para triunfarmos sobre ela. as concupiscências virão como ondas e elas virão sobre nossas vidas. Mas a obra de Cristo, essa permanece para sempre e nós precisamos ter este amor bem relevante no nosso coração. Baixe sua cabeça, ou melhor, fique em pé, já está sentado faz bastante tempo. Vamos orar. Lembrando que hoje à noite é o nosso culto de súplica, é o culto de gratidão ao Senhor, ou melhor, culto de ação de graça, culto de súplica. Muito bem, muito bem, muito bem, estão ligados. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto de ação de graças, não esqueça, traga alguma coisa ao Senhor, ore, peça a Ele, no seu coração Ele já sabe muito bem o que Ele pode pedir, tratar e mover o seu coração. Bondoso Deus, te louvamos, Pai, pela manhã que o Senhor nos deu na tua presença. E o que nós queremos glorificar mais nesta oração, encerrando este culto, é que o Senhor se fez presente conosco e nós estamos muito felizes nesta manhã. Por isso, queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai, pela enormidade e de misericórdia que o Senhor trouxe sobre nossas vidas. E queremos louvar a obra do teu Filho Jesus Cristo que verdadeiramente destruiu todo o poder do inferno e que pode trazer para nós essa consciência tão dinâmica de que o amor pelo mundo e suas obras se foram na cruz de Cristo. Para que pela glória de Jesus, pela fé, possamos verdadeiramente amar o que permanece para sempre. As coisas que têm valor no reino de Deus. Reanima Deus corações neste santuário. Aviva espíritos abatidos neste lugar e transforma o coração dos que ainda estão sem força para que possam ser renovados neste tempo. Pois eu louvo teu nome e te bendigo orando agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém.